Parceria forte do Telespectador, que não me abandona, né? Por favor, né? DDD 3399-711-1443, enche o telão. Olha ela lá! Boa tarde, Nico! Sou o... Tem... pode ser David ou David, sabia? Um rapaz me falou ontem. Mandaram lá um abraço pra mim, Nicole Médio. Eu gosto de ser chamado de David. Você falou David. Desculpa, David, que gosto de ser chamado de David. Ali eu sou o David de Teoflotone. O David, né? Manda um abraço pra minha netinha Sofia. Ela é sua fã. E, Nico, manda um balanço pra todos aqui do Jardim de São Paulo, em Tio Tio. Vou mandar um balanço. Balanço Jardim de São Paulo, no Teoflotone. Graças a Deus, eu sou amado. É, isso é muito bom, né? Ser amado. Boa tarde, Nico! Um grande abraço. Sou o Rogério Magalhães, do bairro Novo Horizonte, em GV. Fala, Rogério! Vamos marcar pra tomar um café aí, hein? Novo Horizonte. Você ficou de me levar lá, né, rapaz? Na região lá, né? Você é danadinho. É, ontem você tava comendo poruru, que não me chamou. É, tá difícil mexer com você. Valeu, Rogério! Olha ela aí, ó. Boa tarde, Nico. Segundou com vocês. É isso mesmo. O Gabigol fica aí. É sexta-feira. Não é aquele bonequinho dele, né? Não. Segundou também. É um dia gostoso. Aí! O Lamonier tá com 20% de carga, Lamonier. Você começou a segunda? É. É, Lamonier. Tem que recarregar o sexto, senão você não vai aguentar chegar na sexta, não. É, dá uma respirada. Vamos lá. Ao que interessa. Segundou com vocês. O melhor jornal da hora do almoço. Sou Luciana, do bairro São Paulo. E não perco esse jornal por nada. Por nada. O serviço que me espere até eu terminar de assistir o melhor jornal. O serviço que me espere. É verdade. Como é que vai começar a trabalhar antes do Balanjeral? Você são nota mil. Abraços. Beijo pra Luciana. Aproveitando a mensagem da Luciana sobre isso. Pra falar da Rita Mota, lá do Granduquesa, né? 11 horas da manhã. Ela falou que o Lamonier encontrou com ele. Ela liga a televisão na TV Leste 11 horas. Aí o Lamonier, mas é muito cedo pra ligar. Não, deixa lá, Lamonier. Perde nada. 11 horas, já tá ali. Tô esperando a minha aparição lá. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia? Sou a Neia, do bairro Otinópolis. Gosto muito do seu programa. Manda um abraço pra mim. Ontem foi meu aniversário. Neia, um beijo pra você e pra todos. No Tinopão. Eu gosto do Tinopão. Estive lá um dia tocando uns três sábados pra trás aí. Tocando lá perto do cemitério, Lamonier. Hã? Você viu lá, né? Não, toquei pras almas que tão vivas e pras almas que tão mortas. Não, morto não escuta o nosso canal, Lamonier. Vai fora. Próxima. Tirou foto no vidro, lá, ó. Ó. Entendi essa foto, não. A pessoa tirou não sei o que, não sei o que. É, deixa eu ver lá. Boa tarde, Nico. Sou de Tóflotone. Bairro São Diogo. Manda um abraço pra minha mãe, Simone. Hoje é aniversário dela. Aí, ó. Ela é incrível. Linda e maravilhosa. É a Vitória falando da mãe dela lá. Hã? Isso é que é mãe, ó lá. Ela é incrível, linda e maravilhosa. A minha mãe também é incrível, linda, maravilhosa, cheirosa. E a única que me ama até. Assim de qualquer coisa. Você sonota mil. Um abraço. Um beijo pra você aí, viu? Um beijo pra você aí, viu?